Mano, o cara pediu o jungle, ele tá qual lane? Midi. Aí o cara que pediu midi tá top? E... vixi. É, cadê? Sou mono, sorry, posso ir. É pra eu ir jungle mesmo, acho, né? Vou fazer uma diana, mano. É Mastery. Nossa, o time dos caras parece que tá um pouco assustador, né? Aí, Doutor Mundo top, né? Achei que os caras trocou de lane ali. Pô, qual time tá mais assustador aqui, hein, mano? Não é Lux top? Acho que é nosso, então. Pô, mano, tem que começar sem lixo aqui, véi. E esse Mastery, será que é o mesmo da passada? Acho que não, né? É que aconteceu que tá tendo bastante Mastery, né? Master tá absurdo, Kenz, pior que tá forte mesmo, mano. O boneco tá dando dano sem item, né, véi? Isso aí, nele tá bizarro mesmo, véi. Ó o triple E de Diana aí, hein, galera? Quando o Ney falou aquela hora pro maninho, ó. Ó, usei um E, usei outro E, aí tem um terceiro pra usar, caso eu queira, né? É bom fazer isso pra acelerar o Kerr na jungle. Aí, Mastery tá lá em cima. Mas tenta esse 2v2, mano. Parece ser meio improvável, né, véi? É melhor eu não comprar nada, não, porque o Mastery tava por ali, mano. E o Yas tá low, tá ligado? Só aceita. Putz, eu vou ter que ajudar esse cara, galera. Eu vou lá reto. Valeu, Bisteca. Obrigado pelo summon aí também, viu, Pitty? Mas por um segundo eu achei que eu não ia matar esse cara. Mas matei. Ainda bem que eu fui reto na treta. Foi bem observado também esse reto na treta. Pegamos a killzinha e ainda peguei a wave. De liça. Tá, mas dá wave que a Fiora perde foi o worth isso aqui. Boa. Olha. Cuidado aí, doidão. Tá tendo uma doideira ali que eu tô vendo o minimapa. Boa. Matou o Bob. Boa, calma. É bem melhor fazer esse dragão mesmo agora. Aproveita que nós tá tudo perto um do outro aqui. Que delícia. Eu vou fazer bem rapidinho. Olha o Dr. Mundo tancando o dive top. O pônei ver vocês no meio da troca. Ficou roubado. Quem é assim? O que você quer comer hoje? Qualquer coisa tá bom. O que vier tá bom. Eita, não morre não, fi. Morreu. Foi só até lá, né, mano? Tá, agora é só farmar em cima e fazer arauto. O jogo tá bem facinho pra mim, mano. A mãe dela achou que eu era casado e não mostrava a minha esposa, tá ligado? Isso conversando com ela há oito meses. Com essa paranoia de mãe entrou na cabeça dela. Peraí, mas você é casado mesmo, Tulaz? Não tô te entendendo, dog. E, mano, geralmente mãe sabe das coisas, viu, véi? Sem querer pá. Essa é clássica. Mãe tem umas auras. Mãe tem uma parada que só mãe sente, mano. É o buff da passiva da mãe, tá ligado? É instantâneo, mano. Mãe tem dessas, né? Passiva não funcionou. Certeza, tchau. Marquinha, essa história desse cara tá aparecendo a tu titã. Ixi, paizão. Ó o Pixel participando aí em especial, galera, através dos beats. Acho que eu vou botar pela lenda, hein, mano? Pô, eu daria B pra comprar meu item, hein? E aí, véi? Eu gosto disso aqui, hein, mano? Olha o tamanho da Wave estacando, mano. Acho que eu vou tacar a Heralta de qualquer forma e vamos nessa. Gostou, né? Não sei se precisava de eu gastar esse tanto de poder nesse cara, não, mas... Morreu e olha o que importa. Parece que nós estávamos afim de matar esses caras, né? Já que o Mastery roubou minha diágua inteira lá em cima, mas é questão, véi. Eu já vou dar base aqui, vou enrolar muito não. Hum, faltou pouquinho pro item. E agora de Akishan, para nós ficar baludo, dragão 50 segundos, vambora. Bom, por mim, nós só faz isso aqui, véi. Pelo visto, vai ter doideira. Hum, e eu perdi minha parada, véi. Hum, esse no bot foi feio, hein, véi. Bate nele, véi. Assusta eles, senão eu vou morrer. Morreu. Nice, mano. Agora o Yas do meu time. Tá botando o cara pra correr da minha jungle, mano. Que beleza. Já vou no C, hein, vários. Já vou, já vou, já vou. Um. Dois. Três. Quatro. Ele foi bater na torre. Sobe. Será que eu mato? Será que eu morro? Será que eu mato? Ué, paizão, você tá indo de cara pra... Ué. Ué! Peguei assistência ainda? Nossa, show de bola. Isso aqui não poderia ser melhor, hein, mano. Limpei a jungle do cara. O Yas conseguiu defender minha jungle ainda. Fiquei muito forte nessa play aqui, véi. Pega isso aqui. Vamos lá pra cima agora. Maravilha. Pera aí, pera aí. Só deixa o like e o comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ai. Pô, beleza. Pô, coitado do Mastery, véi. Chegou aqui, já perdeu o flash. Vai lá então, fião. E tem um Doutor Mundo meu debulhando a fiora, véi. League of Legends não é mais o mesmo, hein, mano. Musiquinha boa, né, véi? Janta ali mesmo, Marquinhos. Tamo jantando, mano. Porque não foi jantar do jogo passado. Eu não tô entendendo legal, não. Suave, suave. Suave. Joguem de Diana Tank, galera O boneco é muito forte, véi Não tenho o que fazer, véi É muito forte, véi É muito forte, véi Que isso, mano Saímos vivo ainda, né, véi Nossa senhora, véi Maravilha Ah, pega mais vida aqui, vambora My bad, Marquinhos, dava pra sair vivo Não esperava o Master Mano, olha o Yasu no chat, galera Morreu aqui e foi se justificar no chat da live, mano Mano, sabe quem que me mandou mensagem Perguntando se esse bagulho da cantada foi true, véi Eu vi uma gatinha no rolê, galera Gatinha, mano Pitelzinho Nossa senhora, que pitelzinho Que gracinha Mas beleza Falei, mano, vou chegar nessa gatinha Aí eu pensei assim, mano Vou testar uma tática que eu vi no Tik Tok Você chega na mina e fala assim Ei, tô vindo aqui falar com você antes que ela volte Aí ela vai e pergunta Ela quem? Aí você fala Minha timidez Esse era meu plano Eu ia chegar na gatinha falando isso De boa Na hora que eu criei coragem pra chegar na mina E falar isso Uma das amigas dela levantou e tava indo embora Aí eu pensei, putz, as minas vão embora E eu demorei, tive que ir a coragem e fui Cheguei e falei pra ela Bom, tive que vir aqui falar com você antes que ela volta Aí nisso que eu falei isso Uma amiga dela levantou pra ir embora Aí ela foi e falou assim Não, mas ela tá indo embora Eu falei, uai, é? Aí ela, é Aí eu Aí ela E a gente também tá indo embora Aí eu Nossa, não Então tá bom Aí eu falei Não, só tinha Aí eu nem enrolei ela muito não Falei, não vou encher o saco de ninguém não Antes do clipe ter saído Foi o Micão, mano Merda Teve um dia que o Micão do nada me mandou mensagem no No Twitter, tá ligado? Falou, pô, Marquinhos KKKKK Rachei de rir do negócio Mas minha mina KKKKK Era verdade mesmo? Eu falei, paizão O pior de tudo é que era verdade Eu vou abrir a DM aqui depois pra ver Epa É pra eu ter medo desse cara? Tá bom, viu, filhão Que você vai pôr a carinha de folgado assim em mim E vai embora Folgadão Mano, eu tô nível 13 O Mastery tá 10, hein Imagina, ele vai em Missola Ia ser engraçado Estunei na parede, mano Nossa, Mastery Na moral, mano Canseira você, hein Meu amigo O cara tá cansado, mano Não me sobe Tem 100, mano Pra pular nele de novo, velho Todos os convites me levam pra ela Se quiser fazer o safe é B e pega a alma, hein, galera Que partidinha safe, hein, mano Parou o B é corno Safe Zoninha Depois nós fazemos a placa do maninho Uh Quer dizer, vou ficar uma semana sem trabalhar Porque meu contrato com a empresa acabou e o exército só vai me falar se eu passei ou não Segunda Drim do Drim Drim do Drim Vagabu Brincadeira Boa, hein, Lacaiai Coisa linda, paizão Aí aquela bênção, né Chuva de bênção que fala Vambora Marquim, vou abrir o coração aqui Acabei de chupar uma manga igual um labrador no deserto Fui julgado por lamber o caroço todo Me diz Marquim Eu tô errado Não Eu também quando vou comer uma manga assim, galera Aquela que você come na mão mesmo sem sujar É desse na IP, né É sem medo do amanhã Galera, vamos fazer aquela pequena pausa pra almoçar Beleza? Quero agradecer a presença de todo mundo aí Beleza, beleza, beleza